Com duração de dois dias, o curso de produção artesanal de alimentos com produtos derivados do leite atraiu uma turma completa de 12 participantes, incluindo produtoras, donas de casa e confeiteiras. Então, nesse curso de leite, a gente trabalha a questão da qualidade do leite, a transformação desse produto tão rico que o agricultor tem na propriedade e que ele é possível de fazer uma inúmeras receitas com qualidade. A gente faz o queijo Minas, o queijo padrão, o queijo coalho, o mussarela, requeijão, doce de leite, doce de corte e é um produto que a gente aproveita 100% porque o soro, ele ainda, apesar dele já ter feito o queijo e a gente, a maior parte do que tem no leite saiu no queijo, o soro, ele ainda é um produto rico em proteínas e que é possível da gente transformar esse subproduto em doces e outros produtos também dentro dos derivados de leite. O curso é uma realização do Senar em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família de Chopinzinho e teve a duração de 16 horas. Aqui os participantes puderam aprender sobre esses produtos derivados do leite e também a como manusear esses alimentos dentro da cozinha. Não adianta ter uma receita maravilhosa se a gente não tiver todo um cuidado na hora de produzir esse alimento. Então a gente, nos primeiras quatro horas dos cursos, nós trabalhamos as boas práticas e a higiene dos alimentos. O leite é um alimento extremamente perecível, é uma cultura para micro-organismo muito grande. Então esse leite tem que vir com qualidade desde lá do produtor, para ele chegar na nossa mesa, um produto com qualidade, para a gente transformar ele num outro produto também com qualidade. As técnicas transmitidas durante o curso permitirão que todos preparem uma variedade de alimentos em casa, utilizando os recursos que já possuem. Eu vim fazer esse curso para aprender, melhorar o que eu já sabia fazer, alguma coisa, para fazer uma coisa mais pura, mais saudável, com menos química. Com 58 anos de idade, seu Domingos Pascoal é pedreiro. Ele participou da capacitação e planeja uma transição de carreira em busca de novos horizontes. A gente veio para ver se tem um rendimento, se a gente faz para vender daqui a uns tempos, que a gente vai ficando de idade, aí já não aguenta mais serviço pesado. E daí aqui é uma oportunidade da gente fazer as coisas e ver se ganha um dinheirinho. Dona Inês, professora aposentada e produtora rural, tem interesse em aprimorar seus conhecimentos, tendo concluído diversos cursos e mantendo o desejo de se capacitar ainda mais. Eu estou fazendo vários cursos, né, porque eu quero me ocupar, não quero ficar uma pessoa aposentada ali, né. Então, isso está fazendo com que eu venha descobrir mais coisas, já fiz vários cursos, até que a professora ali já fiz também, né, um ano passado, e os cursos que estão aparecendo, eu estou fazendo, porque eu acho que nunca é tarde para a gente aprender, né. E agora é só colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. É, certeza. Para o ano de 2024, está prevista uma extensa agenda de cursos de qualificação, todos eles gratuitos, visando oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para a comunidade. Temos vários outros cursos também para oferecer para a nossa população, que é o curso de jardinagem, nós vamos ter o de compotas, de geleias, vamos também de zero glúten, zero lactose, enfim, vários temas que serão abordados, que essa é uma, então, principalmente dos objetivos da nossa Secretaria de Assistência Social Mulher e Família, é trabalhar o investimento na capacitação, na inclusão do mercado de trabalho, na oportunidade das pessoas estarem gerando renda ou trazendo mais conhecimento para poder aplicar junto às suas famílias. É uma forma de preparar as pessoas, treiná-las e, principalmente, pensando em incluí-las cada vez mais no mercado de trabalho.